Resumão para você aprender rapidão a diferença entre equação e inequação. Quem já sabe aí já levanta a mão e fala, eu sei qual que é a diferença. Vamos ver se você vai acertar. A diferença entre as duas é simples. Olha bem para as duas. Você pode observar que aqui nós temos o x mais 5 igual a 12. Aqui nós temos um x mais 5, esse sinal aqui, maior que 12. Você já conseguiu observar qual é a diferença então entre uma equação e uma inequação? Para você que respondeu que é o sinal, muito bem. A equação, gente, ela tem o sinal de igualdade. E esse sinal de igualdade, ele representa, vamos pensar numa balança. Ele representa o equilíbrio entre os dois pratos de uma balança. Por exemplo, aqui ó, tem uma balança aqui ó. Ó, essa balança, ela está em equilíbrio, ok? Se eu coloco, por exemplo, um peso aqui e eu coloco, cadê? Aqui? Tá certo, né produção? O que que aconteceu? O que eu coloquei num prato da balança e no outro prato, no outro braço da balança, fez com que a balança permanecesse em equilíbrio. Então, isso é representado pelo sinal de igualdade, um equilíbrio. O que eu faço em um braço da balança, em um prato, eu faço do outro, ok? Porque veja, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, aqui ó, nesse braço do lado de cá, mais um peso, ó, ó o que vai acontecer. Ela está em equilíbrio? Não, ela está em desequilíbrio. Opa, mas então se ela está em desequilíbrio, quer dizer que eu não tenho mais uma equação, não é? E sim, eu tenho uma inequação, porque ele está representando uma desigualdade, um desequilíbrio na balança. Olha aí, esse lado aqui tá mais pesado que esse daqui, por isso que abaixou. Se eu colocar pro lado de cá, tirar desse e colocar pra cá, o que que acontece? O lado de cá que vai abaixar agora, ó, tá desequilibrada a balança. Então, pensou em equação e inequação? Pense na ideia do equilíbrio e do desequilíbrio, ok? Então, é fácil de fazer. Como diz que faz? X mais 5 igual a 12. Então, que número que vai ser o X, que eu somo com 5, que dá 12? Ah, fácil, né? Dá pra fazer cálculo mental, não dá? Que número mais 5 dá 12? Que conta que você vai fazer? Vai fazer o quê? É 12 menos 5. Muito bem. Então, você vai fazer aqui 12 menos 5. Então, você encontra o valor do X assim. Então, o X vai ser igual a 7. Por isso que a gente fala, por exemplo, ah, aquele número que tá no primeiro membro tá somando, passa subtraindo. Porque eu acabo fazendo o conceito da operação inversa, não é? Então, aqui, X é igual a 7. Só esse valor que eu consigo encontrar ou será que tem outro valor? Vamos testar aqui na sentença, na equação. Se X é 7, 7 mais 5? 7 mais 5 é 12. Validou. Se eu colocar qualquer outro número ali, não vai dar o resultado 12. Então, quer dizer que o X assume esse valor aqui único. Fácil, né? E na inequação? Ah, Giz, vamos lá ver. Mesmo pensamento. Que número que é o X, que você soma com 5, que o resultado agora vai ser maior, gente. Aqui, ó, é o sinal do maior, tá? Maior, porque o jacaré tá abrindo a boca pro lado de cá. Então, isso aqui que eu tenho no primeiro membro é maior que o que tá aqui, tá bom? Então, sempre você vai imaginar onde que o jacaré tá abrindo a boca. Se fosse ao contrário, se fosse assim, ó, X mais 5 e o sinal estivesse aqui, ó. Quem agora que é maior? Como que eu vou fazer a leitura? O jacaré não tá abrindo a boca para o 12? Quer dizer que o 12 é maior. Mas eu começo a ler daqui, né? Então, esse lado aqui é menor. X mais 5 é menor que 12, tá bom? Por conta da ordem de leitura que a gente faz. E aí, como que eu vou pensar agora, então? Que número que eu somo com 5 que vai ser um resultado maior que 12? Você tá falando 7. Por quê? Porque você fez 12 menos 5, que você fez igual aqui, já que é a mesma, os mesmos números ali envolvidos, né? Você tá falando? 12 menos 5 dá 7, como a gente fez ali. Ok. Então, vamos lá. Vamos validar esse resultado, ó. Então, se no lugar desse X eu colocar 7, ó. Vai ficar 7 mais 5. Isso é maior que 12? 7 mais 5 dá 12, né, gente? Então, 12 é maior que 12? Isso é verdadeiro? Não. 12 é igual a 12. Então, isso aqui é falso. Então, o X não pode ser 7 nesse resultado da inequação. Então, que valor que o X pode ser? Você falou 6. 6 mais 5 dá 11. 11 não é maior que 12, ó. Coloca aqui, ó. Se você colocar ele como 6. 6 mais 5 vai ser maior que 12? Aqui dá 11. 11 não é maior que 12. Também não dá. Ah, então dá pra pôr o 8. 8. 8 mais 5, vamos lá. 8 mais 5 é maior que 12? 8 mais 5 é maior que 12, porque 8 mais 5 dá 13. Opa, então aqui deu certo. 13 é maior que 12. Então, o X pode ser 8. E pronto. Eu vou lá e respondo que o X pode ser 8. Olha lá, quase que eu fiz 13. Pode ser 8 e acabei e uu, acertei. Não. Por que não? Porque aqui nesse caso, o X não vai ter um único valor igual nós encontramos aqui. Então, pra você não ficar, ah, mas que valor então, Giz? Porque veja aqui, se eu coloquei o 8, deu certo? Se eu colocar o 9, 9 mais 5 dá 14, dá certo? Se eu colocar o 10, dá certo? Mas eu tô vendo aí você que tá falando, ah, Giz, então coloca 8,1. Também dá. E você já parou pra pensar que se eu colocar 7,1 também dá certo? 7,1 mais 5 vai dar 12,1, que é maior que 12. Ah, mas e agora? Como é que eu dou a resposta? Então, você vai utilizar a resposta agora em função do sinal da desigualdade. Então, o X pode ser qualquer valor que seja maior que 7, porque o 7,1 deu certo, né? Só que o 7 não deu. Então, tem que ser maior que 7. Aí, pra você não ficar, assim, perdido em qual valor que você coloca, você desenvolve, né? A inequação assim, ó, pra ficar já rápido como é que sai o resultado. Então, vai ficar assim, ó. Então, X vai ser maior que 12 menos 5. Então, X acompanha o sinal de desigualdade, vai ser maior que 7. Qualquer número que seja maior que 7 é válido, então, como nós testamos ali. Ah, então você coloca a resposta assim na sua questão, daí você vai acertar. E se tivesse, por exemplo, aqui, ó, um igualzinho aqui embaixo, aí significa maior ou igual a 12. Aí, aqui poderia ser maior ou igual a 7. Aí, o 7 estaria incluso nessa resposta. Estaria, mas no caso, não tem o sinal de igualdade aqui, então o 7 não faz parte. Agora, eu vou deixar uma de tarefa aqui, uma inequação de tarefa. Eu quero ver se você entendeu o que eu expliquei aqui sobre a diferença das duas e se você entendeu aqui a inequação. Então, anota aí e deixa a resposta nos comentários. X mais 6 tem que ser maior que 15. Qual é o valor de X, ó? Tarefa pra você que tá aí me assistindo e chegou até o final. Combinado? Ó, se você precisar de mais exemplos sobre equação e inequação de mais aulas, eu vou deixar o link pra você aqui na descrição. Então, vai lá, dá uma conferida nas outras aulas. E qualquer outra aula que você precise aqui no canal, digita aí giz com giz e o nome do conteúdo que você está buscando pra pegar aquela aula maravilhosa pra você arrasar aí nas suas atividades. Aproveita, dá aquele like pra giz a aula de hoje e se inscreve no canal. Eu vejo você na próxima aula. Tchau!